Eu queria só saber de você, porque muito se fala que a Igreja Católica ou as grandes instituições religiosas do mundo tem lá os seus arquivos ufológicos, que a Igreja Católica, o Vaticano, que eles têm lá a relação com a NASA e tal, não sei o quê. Aí, voltando só àquela minha pergunta anterior, né? Se houvesse, então, essa revelação alienígena, as naves, as trombetas, o céu se abrindo... Elas serão inevitáveis, vão acontecer. Mas você não acha que talvez a Igreja ou as instituições terem uma carta na manga e falarem olha, a gente sempre soube, a gente tem as releituras aqui bíblicas, os arquivos históricos, a gente sempre soube, a gente só não estava seguro de que a humanidade estava preparada. Você acha que é possível... O Papa Francisco diria isso, que é meu amigo, meu irmão de coração no Evangelho. O Papa Francisco diria isso, a curia não. A maior parte dos sacerdotes não, a beatice não. A Igreja do Evangelho queria dizer que a manifestação do diabo, na hora, iriam ficar repreendendo em nome de Jesus, estar repreendido para lá e para cá. E tem todo tipo de manifestação. Tem manifestação da luz e tem manifestação das trevas também. Nunca deixou de haver as duas coisas. E não tem nada novo. Esse surto agora de aparições para todos os lados também tem muito a ver com a nossa capacidade tecnológica de gravar, de constatar, de demonstrar e de publicar. Mas isso nunca esteve ausente da história humana em todos os tempos. Você pode pegar em qualquer cultura de qualquer época, nas ocasiões mais extraordinárias da história registrada do dilúvio para cá. Porque antes do dilúvio, eu já expliquei aqui que era normal. Agora, do dilúvio para cá, que é essa história ocidental e também oriental que a gente tem. Pois bem, nunca deixou de haver. Nunca deixou de haver. Você vê, por exemplo, Constantino, não disse que ele viu uma coisa no céu, que foi um sinal para ele se tornar cristão, ele pode ter visto um aparato, um homem, um aparato celestial que brilhou. E aí ele... Ah, meu Deus, veio do céu, não tem explicação, foi Deus falando comigo. Como os magos do Oriente. Que estrela que anda para... Aí o cara dorme... Os três reis magos. É, os homens sábios da Pérsia, que vieram de lá até Belém. Que primeiro pararam em Jerusalém. Eles eram acostumados com a astronomia, com a astrologia, com tudo isso. Eles sabiam que aquilo era estranho. Não fazia parte do universo observável que eles liam todo dia. Era tão estranho que eles sabiam que anunciavam uma coisa inusitada. E eles vieram. Ah, para mim, não tenho nenhuma dificuldade de pensar que eles foram guiados por uma manifestação de natureza celestial, de outra dimensão, que quando eles pararam em Jerusalém, parou em Jerusalém. Quando eles disseram, a gente quer descobrir onde está, foi levado para Belém, que é ali do lado, a cinco quilômetros, seis quilômetros de distância só. E parou em cima do lugar onde estava, a criança com os pais numa gruta. Os anjos que cantaram o nascimento de Jesus são criaturas de outra dimensão. Cantando e anunciando. São as dimensões fazendo uma convergência para o ambiente humano e chamando a nossa atenção para o que estava acontecendo. De modo que eu fico sentindo uma pena enorme que as pessoas não levem isso em consideração. Por exemplo, na época da reforma protestante, aconteceu um choque de principados e protestados, que é como a Bíblia chama esses seres, em cima de Nuremberg. Isso está gravado em pinturas da época. Está lá, disponível para você ver o acontecimento. Como em várias outras ocasiões da história, artistas pintaram. As luzes. As luzes, os choques, os lasers, os raios, uns contra os outros. Aconteceu no mundo inteiro, na China, na Rússia, aconteceu nos dias do profeta Daniel, lá na Pérsia. Quando é Daniel que diz, descrevendo o que o arcanjo Miguel, o anjo Miguel, veio e disse, ô Daniel, você é um homem muito amado. Eu vim para te dizer o que vai acontecer do futuro do teu povo, mas eu fui detido por 21 dias por uma guerra celestial e Miguel, o príncipe do teu povo, veio em meu socorro, porque o principado da Pérsia me resistiu por 21 dias nas camadas celestiais, para eu não vir ao teu encontro. Você veja como é uma guerra de criaturas. Perfeita. Totalmente descrita. Aí fala do principado da Grécia, fala do principado de Israel, fala do principado da Pérsia, fala de vários principados. O apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é só contra essas materialidades aqui, de visibilizações, mas contra principados e potestades nas religiões, nas regiões celestes, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas camadas dimensionais celestes. Eles tentam e continuam a tentar ser manipuladores da gente o tempo todo. Nós estamos debaixo, como diz Paulo em Efésios 2, de poderes mediúnicos do mal tentando o tempo todo fazer a nossa cabeça o tempo todo. Nós não estamos sozinhos na nossa estupidez. Ela é ampliada, ela é multiplicada, ela é superlativizada, não como poder de controle, porque a gente tem livre-arbítrio para resistir, e eles têm limitação em relação à minha decisão de livre-arbítrio de resistir. E eu consigo resistir tanto mais quanto eu tenha consciência disso. Mas quando eu sou um inocente útil, e aí vou me entregando, como eu vejo a maioria, a maioria não quer nem saber, está no céu, eu me entrego. Eu não. Pode vir do céu, como o apóstolo Paulo diz, pode vir como cara de anjo de luz. Mas se ele me mandar fazer coisas diferentes do que Jesus me ensinou a ser, fazer e viver, eu boto o bicho para correr em nome de Jesus. E tem mais. Tenho autoridade sobre ele, que me foi dada por Jesus, cujo nome está acima de todo o principado, olha bem, está acima de todo o principado, potestade e poder. Então, a segurança com a qual eu posso andar, você pode andar, cada um de nós pode e deve andar, é imensurável. Porque ao nome de Jesus se dobra toda a consciência no céu, na terra e debaixo da terra. Quando diz no céu, não é no sky, é nessa dimensão que no inglês seria nos heavens, nas camadas celestiais, Jesus, o Cristo ressuscitado, o Cristo que se fez homem, que encarnou entre nós e que foi obediente até a morte e morte de cruz, está acima de todo o principado, potestade e poder. Então, pode me vir o que vier, eu não tenho medo de nada. Eu já contei aqui que eu vi isso duas vezes, contei aqui para você que eu tive avistamentos. Lembra quando eu falei dos meus avistamentos? Pode contar de novo. É o primeiro com 14 anos de idade, indo para fazer uma preliminar de um jogo de futebol em Itaperuna e Bom Jesus de Itabapuana, no estado do Rio, na Kombi do meu pai com 13, 14 amigos dentro da Kombi. Quando, de repente, eu vi o meu pai encostando o carro assim para o lado, calado, meu pai era um homem muito discreto. Aí ele parou, eu falei, o que foi, paizinho? Aí ele falou, vamos sair do carro que eu digo. Aí ele deixou toda a garotada sair, nós tínhamos todos mais ou menos a mesma idade, éramos dentes de leite de futebol. E aí ele falou, olha ali, quando nós olhamos, estava aquela esfera, uma esfera que não brilhava, como se fosse prata, reluzente, nada disso, era quase fosca. Ali. Aí, de repente, eu me senti olhado e visto. E aquele negócio, num átimo. E ficou bem na nossa cara. Quando eu contei isso aqui, ou você, ou o mago, me perguntaram, você consegue avaliar o guru? Consegue avaliar a distância? A distância. Aí eu falei, não, não dava para, se eu disser que eu consigo dizer que foi 200 metros, 300 metros, eu vou estar sendo precipitado. Mas foi próximo o bastante para eu ficar mais visto ainda. não tinha nenhum tipo de olhinho, não tinha nenhuma escotilha, não tinha nada disso. O mais chocante é que a coisa me enxergava. Você tinha esse sentimento. Absoluta de que eu estava sendo reconhecido. e eu vi e fui visto. E ela ficou olhando para nós ali, todos nós em silêncio. Aí eu virei para o meu pai e falei, pai, o que é isso? O céu estava azul, límpido, não dava para se confundir com nada, era um vale, verde embaixo e o céu azul. Aí meu pai falou, meu filho, não é desta ordem de coisas. Foi só o que ele me disse. não é desta ordem de coisas. Aí ficamos olhando e foi embora de novo do jeito que chegou. Foi a primeira vez. Ali acabou qualquer tipo de conversa que alguém pudesse trazer para mim dizendo, essas coisas não existem porque eu fui ensinado a crer na lucidez da minha mente e, sobretudo, no conjunto coletivo e das observações não condicionadas. não manipuladas porque a gente estava na maior gandaia dentro daquela Kombi. Maior gandaia. Um amigo meu estava muito gripado, ele tinha acabado de escarrar na janela da Kombi. Você sabe que Kombi tem uma janela assim e tem outra que abre para frente. E ele, cheio de catarro, deu uma cuspida assim, encheu aquela verdona, deu aquela catarrada, jogou para o lado de fora, cuspiu e ela voltou no vento, caiu na cara do goleiro, que era o Zé Marcos. Aí a gente ficou rindo para caramba, a gente estava na maior gozação, não tinha nenhum condicionamento, não tinha nem nada, nem rádio ligado, ninguém falando de coisa alguma. Quando meu pai foi encostando o carro, só ele que olhou e a gente não parou de falar outra coisa, o resto do dia não disse que cara, que maluquice aquilo ali, o que é aquilo. E meu pai só dizia, não é da nossa ordem de coisas, mas vocês fiquem sabendo que existe muito mais no universo do que até aqui foi nos dito ou contado. tudo.